Os aeroportos brasileiros registraram mais de 100 mil voos durante o período de festas e férias escolares, entre os dias 17 de dezembro e 5 de janeiro. E mesmo com um volume maior de viagens, a pontualidade nos aeroportos foi de 91,3%. Comparando com 2013, a redução dos atrasos foi de quase 36%. Os dois dias de maior movimento no período tiveram quase 6 mil voos. Chegando do Rio, Espírito Santo, São Paulo. Em dias normais, a média é de 5 mil. Esta semana em Brasília, turistas que voltavam das férias e passeios de fim de ano disseram que não tiveram dor de cabeça com atrasos no serviço aéreo. O voo chegou antes do horário, 30 minutos antes ainda. Foi ótimo. Nos outros anos atrasava bastante, né? Ultimamente está bem rápido, está tudo bem mais prático. Apesar do aumento da movimentação nos aeroportos na época de Natal e Ano Novo, desta vez, a pontualidade dos voos ficou em mais de 90%. Segundo a Força Aérea Brasileira, comparando com 2013, houve uma redução de mais de 35% nos atrasos. Foram pesquisadas informações de 55 aeroportos brasileiros e mais de 100 mil voos domésticos. Ainda, segundo a Força Aérea Brasileira, a maioria dos atrasos, que não puderam ser evitados no período, foi resultado de condições meteorológicas. Foi muito bom. E os aeroportos também não deixaram a desejar não, foi bem bacana.